Música Um minuto pra calçar o pé E a vara pra chegar a sé Dois minutos pra viver Água do chá Quatro anos para graduar E cinco minutos jogar pro ar Um instante pra se benzer E um piscar de olhos pra recordar Um segundo pra dizer que sim Nove meses pra nascer o fim Outros beijos pra aprender E fazer durar Meia noite pra comemorar Meia hora pra se atrasar Um instante pra se render E um piscar de olhos pra se encontrar E um piscar de olhos pra se encontrar E um piscar de olhos pra se ter um lugar E um piscar de olhos pra se tornar E um piscar de olhos pra se manter um lugar Finanço pra calçar o pé Meia aana pra chegar a sé Dois minutos pra beber A água do chá Quatro anos para graduar Em cinco minutos jogar pro ar Um instante pra se vencer E olhos pra se cortar Um segundo pra dizer que sim Nove minutos pra nascer e fim E outros minutos pra beber E fazer durar Meia a noite pra comemorar Meia hora pra se atrasar Um instante pra se rever E um lugar de olhos pra se cortar O segundo é o silêncio de um milhão E o dedo não pra me levar Me deixam de levar O segundo é o silêncio de um milhão E o dedo não pra me levar Me deixam de levar A CIDADE NO BRASIL